A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1º de abril de 1918, é criada a RAF, a Força Aérea Britânica. Em 1º de abril de 1918, foi formada a RAF, Royal Air Force, a Força Aérea Britânica. Ela nasceu da fusão dos RFC, Royal Flying Corps, com as RNAs, Royal Naval Air Service. A RAF passou a ocupar seu lugar ao lado da Marinha e do Exército Britânico, com um serviço militar separado com seu próprio ministério. Em abril de 1919, 5 anos após o êxito do voo do 14 bis do brasileiro Alberto Santos Dumont em Paris, um batalhão aéreo dos Engenheiros Reais do Exército Britânico foi formado em Larkhill, Wiltshire. Em dezembro de 1911, a Marinha Britânica organizou a Royal Naval Flying School em Eustchurch, Kent. No mês de maio subsequente, ambos foram absorvidos pelo recentemente criado Royal Flying Corps, que montou uma nova escola de pilotagem aérea em Upavon, Wiltshire, e formou novos esquadrões aéreos. Em julho de 1914, exigências específicas da Marinha levaram à criação das RNAs. Pouco mais de um mês depois, em 4 de agosto, a Gra-Betanha declarou guerra à Alemanha e entrou na então chamada Grande Guerra, que hoje é mais lembrada como a Primeira Guerra Mundial. À época, o RFC dispunha de 84 aparelhos, enquanto a RNAs tinha 71 aeronaves e 7 dirigíveis. Mais tarde, no mesmo mês, 4 esquadrões do RFC foram deslocados para a França com a função de apoiar a Força Expedicionária Britânica. Durante os dois anos seguintes, a Alemanha tomou a dianteira na estratégia aérea com tecnologias como o Zepelin e a metralhadora automática. As grandes cidades inglesas foram seguidamente atingidas por bombardeios aéreos e os pilotos ingleses derrotados nos céus por ases germânicos, entre os quais ganhou grande notoriedade Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Repetidos raites aéreos, alemães levaram os planejadores militares britânicos a pressionar pela criação de um ministério aéreo próprio, que trataria de realizar bombardeios estratégicos contra a Alemanha. Em 1º de abril de 1918, como resultado desses esforços, a RAF foi formada, paralelamente com um ramo feminino desse serviço, RAF, Women's Royal Air Force. Ao final da guerra, em novembro de 1918, a RAF havia lançado 5.500 toneladas de bombas. A força afirma ter destruído 2.953 aviões inimigos, conquistando uma clara superioridade aérea no fronte ocidental, contribuindo para a vitória aliada sobre a Alemanha e as potências centrais. A RAF seria, a partir de então, considerada uma das mais bem equipadas e mais bem treinadas forças aéreas do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, seu papel foi igualmente central na defesa aérea da ilha britânica e dos bombardeios na Europa, com a ação fundamental no chamado Dia D, em 6 de junho de 1944. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Michele Coelho, edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.